O Congresso Nacional deve pautar, ainda neste ano, após o fim do recesso parlamentar, o projeto para limitar ou mesmo acabar com o direito à saída temporária de presos em datas comemorativas. A proposta ganhou ainda mais repercussão após a morte do sargento da Polícia Militar, o Roger Dias da Cunha, assassinado em Belo Horizonte por um detento que estava foragido após ser beneficiado pela saída temporária no fim de 2023. Segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a gravidade do crime ocorrido exige uma resposta dos senadores que podem pautar o projeto ainda neste ano. Ele disse, embora o papel princípio da segurança pública seja do poder executivo e o de se fazer justiça do poder judiciário, o Congresso Nacional atuará para propostas promover as mudanças necessárias na lei penal e na lei de execução penal, inclusive reformulando e até suprimindo direitos que a pretexto de ressocialização ou proteger estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes, declarou Rodrigo Pacheco. Bem, aqui em Piuí também teve repercussão. O capitão Marinho, comandante da Polícia Militar de Piuí, lamentou a morte do colega de Belo Horizonte. Ele destaca que está havendo uma inversão de valores no Brasil. Foi uma situação extremamente lamentável. Um homicídio, que ocorreu um policial militar, um trabalhador, que saiu de casa para defender a sociedade, foi vítima de uma pessoa que estava usufruindo dos benefícios penais garantidos pela lei brasileira, que é uma atrocidade isso, é uma inversão de valores muito grande. Então, é uma situação que os nossos políticos aí precisam rever essas leis. Já foi tramitado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei visando acabar com esses benefícios que ele está parado agora no Senado. Então, uma situação como essa faz ver que essas saídinhas em nada beneficiam a sociedade, beneficia somente aquele que está trabalhando contra a sociedade.